Chegamos rapaziada, hoje a gente vai comer aqui no Panda, estou junto com o Cauã e com o Portuga É isso rapaziada, o dia está um pouco corrido, então vamos almoçar né, que já são 4 horas da tarde Mas mano, uma lesão de ontem foi da hora, eu tenho que contar essa história para vocês daqui a pouco E aí, já sabe o que vocês vão comer já? Ah, aqui eu não sei, não vai cair no Panda não Você já comeu a opção que é origem chique com prango teriyaki? Com teriyaki não Mano, eu prometo, fica muito bom Eu pego tipo o arroz e um pouco daquele macarrãozinho e aí eu boto o origem chique e o prango teriyaki fica top É rapaziada, meu prato aqui está pronto já, bora comer arrozinho, angus steak, brócolis com carne E eu pedi também uma poçãozinha extra de origem chique Você pediu a mesma coisa né? Uhum Ah não, mas você pediu o prango teriyaki, eu queria pedir o prango teriyaki mas o brócolis me chamou mano Mano, eu amo brócolis, não sei porquê Enquanto isso, Cauã está lá pedindo ainda mano É rapaziada, acabamos de chegar aqui na Nike Clear, claro existe um Nike Clarisse Estou aqui com o Portuga, exatamente estou mostrando o hype de como comprar tênis da Nike um pouco mais barato Depois é que a Nike Clear, eu ia falar Clarisse cara, eu pedi ver tudo A Nike Clarisse é tipo aqui você compra tênis muito barato Só que tem uma forma de comprar muito, muito mais barato É cheio esse aqui, iForce One Que ele é tipo branco com as marcas rosas, meu que beijo Mano, eu achei muito legal E ele está custando 44 dólares mano Então está muito barato, talvez eu leve, estou aqui segurando para ver se eu acho algo melhor Não sei ainda se eu vou comprar, mas também eu estou vendo aqui na parte mais bonita tem várias promoções Então eu vou com o Portuga aqui, ver todas as promoções e ver se eu levo ou não Então vamos acompanhando aí essa saga que é o Mario comprando bastante cara Eu entro na Nike, dá vontade de comprar tudo mano O Portuga me mostrou esse aqui que também eu achei muito lindo cara Não sei se eu pego esse ou de carro nenhum dos dois cara Vou botar no pé aqui agora para ver como que fica Portuga, se você fosse escolher um dos dois qual? Todo branco com um negócio diferenciado Esse aqui né? É E é bem leve mesmo como você falou mano Vamos ver se vai combinar com o pai ou não Vamos botar aqui no pé Vamos botar no pé para ver se combina Ficou bom para caralho Pior que ficou bom para caralho mesmo mano Nossa até me arrependi isso aqui, sem dólar Tinha comprado dois Tinha comprado dois desses Agora bora ver o outro né? Ai 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 Vamos ver isso Deixa eu passar meu tende aqui para não levarem meu tende né mano Nossa Nossa Esse aqui é o Portuga Esse que eu coloquei no pé é confortável mano Lembra que eu reclamo muito de tênis? Uhum Esse aqui Nossa tá muito macio E ai qual? Cara não sei mas eu tô gostando mais de pisar nesse Com pisar em tudo de cá Aí é o que o seu coração mandar meu amigo Nossa mano Não sei rapaziada Nossa eu amei o daqui e o meu de cá também Complicado mano essa vida de não poder gastar dinheiro Às vezes eu fico pensando que eu tenho que andar com a Célia 24 horas por dia Porque eu sei que no exato momento ela falaria Mario qual é o mais importante? Você comprar um carro à vista? Ou você comprar um tênis? Aí ela falaria Comprar um tênis Ela não Comprar um carro Nesse exato momento ela não tá aqui Aí o pai falou o que é mais importante Se ele falar comprar um tênis Eu falei mas eu tenho 15 tênis da Nike Ele Cara tem 18 amigo Tem 17 Tem 20 Eu vou comprar logo Comprar a loja inteira também cara Mano eu não sei se eu compro Ou esse Esse aqui não rapaziada Essa aqui tá por tá aqui né Meu não Ou esse ou os dois cara E realmente eu quero os dois E meu amigo ali consumista não ajuda cara Porque ele é um consumista Ele é um Nike boy também cara O que ele tá fazendo Ele já comprou um milhão de roupa Ele não tem nem como levar mais pro Brasil de volta E tá gastando dinheiro E aí eu faço o que? Eu falo amigo o que eu faço? Ele gasta Ah ele não para rapaziada Ele não para Ele tá galipando ali que ele vai comprar Ele já tem Easy Shorts Só que agora ele quer outra cor É rapaziada Complicado mano Complicado mano Su cadê você Su? Eu vou ligar pra Sueli Pera aí eu vou ligar pra Sueli Vou ver o que ela acha Se eu vou gastar dinheiro É galera Seguindo aqui meu raciocínio Meu corpo quer Minha mente quer Minha carteira quer Minha consciência não quer Mas eu decidi escolher um Então Esse aqui ganhou Apesar que esse aqui não vai combinar com qualquer roupa De cara talvez cubine Complicou de novo rapaziada Complicou Complicou Comecei a pensar muito Complicou Você não falou que não podia gastar dinheiro também amigo? O que você tá fazendo Portuga? Para cara Véi você não tem como levar isso pro Brasil Eu te falei Você tem que comprar uma mala nova? Um Dois Três Quatro E falou que não vai comprar nada Galera eu errei galera eu fui moleque Comprei os dois tênis Vamos embora onde que eu desisto Ai meu pai Então rapaziada a gente veio tirar um lazerzinho aqui agora mano A gente tá jogando mini golf E já tem um vídeo de mini golf aí mano É uma parada muito divertida Então eu tô aqui com o Portuga agora Desafio incrível que eu tô perdendo cara Como sempre Portuga tá aqui me humilhando no mini golf Minha bola está cala Tem que assentar ali agora no buraco Lá ele Lá ele sempre E eu descobri cara que eu sou ruim Eu vou acertar no seu buraco agora Lá ele Mano olha que parada da hora véi Eu acho que o jogo final ali no barco Não atualmente eu tô perdendo aqui pro Portuga né Mas eu acho que eu consigo virar mano É rapaziada Eu acho que eu perdi pro Portuga Amigo Você me ganhou de humilhação agora Então eu fico aqui 47 Quanto foi aqui? 5 50 51 52 53 53 Obrigado Mario Deixa pra próxima né rapaziada A gente tenta de novo A gente tenta de novo Galera aqui meu personal acabou de chegar mano Ele não cabe no carro da Sueli Irmão você consegue entrar isso de boa cara dentro do carro Mano o carro rebaixou o outro caraca Bora Abaixou o carro então Galera chegamos aqui agora O meu personal está ali em algum lugar né Porque a Sussu que trouxe eles Estou ali no check-in Estão fazendo check-in Cara Eu tô emocionado mano Já temos aqui as murses ali atrás E um cachorrinho Bonitinho É bonitinho né Cadê os meninos? Eles estão lá dentro? Eles estão Acho que eles estão lá dentro Não pode entrar? Não, não pode Só eles Droga Mano Eu falei pra Sueli que eu queria uma camisa dessa E ela tá falando que vai me dar mano Será que vai me dar a mesma camisa? Olha uma regatinha assim ó Que regata do Miss Olimpia cara Cadê? Aqui ó É bonito Eu achei bonito também E ó e é bem feita E eu acho que Nossa que legal É tipo 3D Sim Eu acho que cabe em você Porque a outra é xixi Essa aqui é do Essa aqui é o tamanho do pai O pai é grande Você vai me chamar de pequena isso? Não Comparado pro pessoal que tá aqui Eu sou minúsculo Eu sou o menorzinho de todos Até o cachorro que tava ali É maior que eu Olha lá rapaziada Olha o doguinho Cara Esse doguinho é muito fofo Ele é body good também Ela na verdade Ele é body good também Ele é muito pai Vamos pra casa com o Mario? Não? Você vai? Ela vai Galera eu não apresentei vocês Mas isso aqui é o Adriano Meu personal Dá pra perceber que ele é pequeno né O cara E aquele lá é o aluno dele Também vai competir E aí? Tá ansioso mano? Não Com fome e com sede Nossa Mano você tá comendo só tilápia né Aham já há 2 semanas Nossa mano não dá pra mim velho Eu não consigo velho Eu também não né Mas tem que fazer né Fazer o que tem que ser feito Ô mas tem que ganhar hein cara Vamos Já comprei também que a roupinha já Pra malhar Vou malhar hoje Aqui ó É grande Aqui Aqui mesmo É mesmo? Do Mission Olimpia essa Que maneiro Eu acho que agora eu lanço o shape cara Com a camisa? É com a camisa eu acho que o shape sai Olha lá Da hora Eu queria preto mas não tinha né Eu sei que amanhã vai ter da categoria de vocês Da competição Ó o cara já vai escolher uma pra esposa já Claro né Então essa aqui é entrada pra entrar no Pro Não entendi É 170 que não entendi o que tem que pagar aqui Duas aplicações Pra duas pessoas? Mais serviço de backstage 170 É acho que sim Ah eu quero Ah eu vou falar com o Portuga Imagina Vou tirar foto Meu irmão E eu achei Bah bah baladão Eu não vou lançar o shape para a galera Não Se eu competir eu ganho no Pro Meu Deus O cara tá aqui agora na área do Pro Então eles tem que pagar pra ficar prestado Não entendi cara Isso aqui é só o salão pra ficar tipo pra tomar sol Como é o nome? O bronzeamento O bronzeamento é pra competição Aí eles vão pagar o bronzeamento antes Eu sei que ele me explicou que ele vai fazer dois bronzeamentos Um que é amanhã e um no dia da competição Então ele vai pagar 170 dólares É Então não tinha nada a ver aquilo lá que a gente tinha É nada a ver É isso rapaziada A gente não sabe de nada A gente não sabe de nada Mano eles estão competindo Vamos pagar pra competir E vão pagar pra tostar E vão pagar pra tostar Eu quero Eu quero essa vida pra mim Olá Olá Vai dormir mesmo? Não vai malhar comigo? Não sei Qual foi a rainha do branco? Qual foi a rainha do branco? Vamos lá Você consegue Eu estou com a camisa que me deu as forças Mas você precisa de uma dessas Inclusive Não Mostra pra ele meu look Esse aqui é meu look Agora eu me senti um bodybuild Depois desse look maravilhoso que eu ganhei da minha esposa Olha isso Que coisa linda Olha isso aqui Olha como mais corte isso aqui Tô maior que o Ramon Ramon Menos X1 Mano ficou da hora né? Eu gostei muito Ficou E pior que é muito confortável É muito confortável o tecido Eu gostei da parte do tecido mano Então rapaziada Esse aqui foi o vídeo Quem gostou Dá like Se inscreve no canal E deixa seu comentário Resumidão Meu personal chegou aqui Ele mora lá na Califórnia Chegou aqui pra competir no Mr. Olympia Ele já fez hoje a paisagem provavelmente né? Ele fez a paisagem Amanhã ele vai fazer o bronzeamento especial Vai ficar tostado Vai deixar a marquinha de biquíni Aí depois no outro dia de novo Ele vai marcar pra esse bronzear de novo E depois competir Talvez no terceiro dia Então é isso rapaziada Vou tentar filmar tudo aqui o processo Se vocês gostam do tipo de vídeo Vocês vão ter esse tipo de vídeo Valeu falou É nóis Tchau Curte, compartilha, comenta E compartilha com seus amiguinhos Ela tá dodói gente Desejo de melhores pra ela Tchau